Muito boa noite pessoal do YouTube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês com mais uma aula de violão. Então vamos lá, hoje eu vou mostrar para os senhores a tablatura do solo de introdução da música Aisidea Coriú do John Paul Jovem. Então vamos lá. Primeiramente, vamos no slide do número 21 ao 23 na tablatura. Agora, slide do 23 ao 25. Slide do 25 ao 28. Agora nós damos um slide do 28 ao 27. Voltando, slide 21 ao 23. Slide 23 ao 25. Slide do 25 ao 28. E o número 27 agora. Bom, obrigado pela colocação dos senhores. Eu estarei postando mais em breve outras videoaulas, outras tablaturas. Eu gostaria de deixar um telefone para contato para aulas particulares com o professor Rodrigo. Em toda a distância da cidade do Rio de Janeiro, vocês podem contratar o professor Rodrigo para aulas de violão, guitarra, contrabaixo, cabato, banjo, bandolim, cabato, bandolim, teoria musical com partitura. Podem contratar o professor Rodrigo pelos telefones. Celular 865-09-82, convencionais. O 3734-6520, 831-86-29. Novamente, 865-09-82, é meu celular. O 3734-6520, 831-86-29. Última vez, 865-09-82, celular. Convencionais, 3734-6520, 831-86-29. Obrigado pela colocação dos senhores. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo comercial ou no nosso próximo videoaula. Obrigadão. Boa noite. Boa noite.